Você sabia que alguns hábitos são tão poderosos que criam anseios em nosso cérebro? É o que faz um fumante ter desejo por uma dose de nicotina apenas por ver um cigarro. Ou da mesma forma, quando o seu smartphone vibra, indicando a chegada de uma nova mensagem, a sua mente cria anseio por uma distração. O cérebro registra aquilo como um prazer antecipado. Quer saber mais sobre hábitos? Então não perca nenhum vídeo da nossa série sobre hábitos. Clique no botão abaixo e inscreva-se.